Salve galera, sejam bem-vindos, eu sou o Duarte e bora lá conquistar mais um troféu no jogo Overwatch. Galera, acompanha a conquista, já fica à vontade para se inscrever no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. O nome do troféu que a gente vai conquistar é Viajante do Mundo e a especificação do troféu é a seguinte, nós precisamos jogar em 12 mapas diferentes e obter uma vitória em cada um desses mapas. Galera, o esquema aqui é bem tranquilo, a gente só precisa jogar e colaborar com o nosso time para que a gente conquiste uma vitória, para que a gente vá somando até a gente chegar nas 12 vitórias correspondente aos 12 mapas diferentes, para que a gente conquiste esse troféu. Eu particularmente, eu fui jogando tranquilo e como eu havia jogado em vários mapas, eu já havia conquistado algumas vitórias, então eu só fui mantendo o procedimento de jogar e colaborar com o time para facilitar nessa conquista. Mas se você quiser, você pode fazer o seguinte, você pode pegar um caderno, você pode marcar o nome do mapa que você está jogando, que nem no caso esse mapa que eu estou jogando é Indústrias Valskaya. Então você marca aí se você estiver jogando nesse mapa e aí quando você obter essa vitória, você vai lá e coloca uma vitória. Aí você vai fazendo esse passo a passo em todos os mapas que você for jogando. Dessa forma, não é que vai facilitar para a conquista do troféu, mas vai facilitar na orientação de quantas vitórias que faltam, para que você consiga conquistar esse troféu, para que você possa partir para uma outra conquista mais tranquilo e já deixa essa conquista de lado aí pelo fato de você ter obtido ela de uma forma mais tranquila. Então o esquema é esse, é jogar naturalmente, é um troféu que cai automaticamente e não tem muito segredo. Eu fui aqui fazendo a partida tranquilo, fui matando os inimigos, eles tomaram o primeiro objetivo que foi o objetivo A, mas quando chegou aqui no objetivo B, aí a gente conseguiu bloquear eles e aí numa sequência de defesa bem elaborada, a gente conseguiu bloquear eles e conquistar o troféu de uma forma bem tranquila. Então o que vai acontecer agora galera? Eu finalizei esses inimigos, vou entrar dentro do robô e agora eles vão me atacar e justamente nessa hora vai ser confirmada a conquista com o troféu Viajante do Mundo. Bom galera, troféu conquistado e essa é a dica que fica do Duarteira Play. Eu agradeço a todos desde já, fiquem com Deus, podem contar comigo e é nóis sempre! Obrigado! 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 Obrigado!